Combater a criminalidade é a missão desses policiais. Na área da unidade são mais de 400 mil pessoas, então é uma área bastante extensa, né? Um território extenso. Um trabalho que não para, inclusive de noite. Cola, cola com ele lá, ó. Ei, junto com ele lá. O que você tem na bolsa aí? Aqui tem uma oferta desse tipo de entorpecente, né? Que eles buscam do crack. Então eles se aglomeram nessa região para fazerem o uso. Entre uma abordagem e outra, uma informação importante cai na rede. Por enquanto, não há o que fazer. A checagem continua. Cinco pessoas são abordadas. Numa região dominada pelo tráfico. O tático móvel faz a identificação. Quando, de repente, um detalhe muda os planos. E o veículo passado pela rede. Minutos antes, volta à cena. O tático móvel do 32º Batalhão também é acionado. A placa do veículo roubado aí é o meu, o meu, o meu e o meu. O meu e o meu e o meu. Oitavo, o meu e o meu e o meu e o meu. Oitavo, o bravo, o 95. Oitavo, o bravo, o 95. Em conjunto, as equipes preparam o cerco. O meu, o meu e 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 o meu. Cliento. Vai passar na Cliento, né? Será que ele vem de onde? Não sei. No rodovia, pode estar em direção aí. O parque do São Viardo. Bora. Ô, Robô, a gente vai tentar fechar. Aqui não é o Viardo, que perde o prato mortal, que é o Cielo. A situação se agrava e um passageiro dentro do carro pode ser um refém. O rádio continua com as informações. O tático já está na rodovia. Nós estamos aqui no Neuviário, né? Em Mardeia, cidade. Eles pegaram sentido industrial, mas podem retornar para essa região. É forte o seito para esse local, né? Na nossa área aqui. Pelo rádio, os agentes ficam sabendo que o namorado, aparentemente refém, foi localizado. Tem contato com a vítima. O celular dele está lá e tenta rastrear. E ele está dando contato também com o rastreador da baganete. Positivo, hein? Positivo. Questão diminuindo, a gente pega. Segundo a vítima, a maestra sentiu uma sentida industrial. Não voltou a sentida, não está aqui na perna, não. Positivo. Já é postido. Nesse meio tempo aí, o tango mais me parou com uma raiva. Mas seria suspensão. Positivo? No tanto sentido aí, fundo de Espanema, Morumbi. Morumbi é exatamente onde os policiais estão e ficam de olho no posto. Devido ao grande trânsito de veículos, facilita aí, né, para ocultar o carro. Cara, mas aonde esses caras deixaram esse carro, hein? Lá mesmo, só está rolando. Falaram esperanças, cara, só. Eles não passaram dia nenhum, velho. Foi a primeira vez. Estava guardado, saiu hoje. O veículo foi roubado, na verdade, há uma semana e ficou todo esse período fora do radar. Mas nessa noite, foi usado como apoio no roubo de outro automóvel. Ah, velho, que foda de sócio, cara, não veio pra casa. À medida que o tempo passa, os policiais sabem que estão mais distantes de localizar o carro roubado. Principalmente, se os bandidos conseguirem desabilitar o rastreador. Esses caras que roubam a caminhoneta também, eles costumam ter, parece que, um blocador, né? Não, mas quem chega, esse turu fica no Valpol, né? Não estou fazendo os Valpol. Será que eles veem até no gramado? Não, mas eu acho que eles passam por dentro aí do Siqueirola, cara. Oi, tio. Ai, Lu. E no gramado, por aqui. O Corolla pode voltar pra cá, velho. Ah, esse Corolla deve estar moitado lá. Não deve estar moitado lá, cara. Isso aí vai fazer o ônibus, vou voltar, velho. Eu não vou deixar o Corolla, mas não tem porquê. Aí, Lu, que pode ser a estrela. Silêncio no rádio. O trabalho de localização dos veículos fica por conta da inteligência. Enquanto os agentes aguardam novas informações, as equipes voltam ao patrulhamento. O tático do 17º resolve enxergar o veículo parado no acostamento. Abre a perna. Abre mais a perna. Homem é revistado e explica tudo. Estou de lugar onde o meu avô e o carinho sentou. Tive que jogar para o contamento lá de cá. Tem um avião ali, antes? Não. Eu tinha. Eu tenho três. Para o motorista, o problema no motor é só mais um perrengue. Estava no avô do meu voo ali. Não, cara, você voou. A segunda coloca deve ser o meu carro. Já a polícia precisa confirmar que ele não é um receptador. Carreceu? É. Está no seu nome o carro? Não, cara. Um agente faz a identificação. Está no seu nome. Outro, revista o veículo. Enquanto aguardam uma posição da inteligência, os policiais se dirigem a um ponto dominado pela facção. O veículo na direção contrária. e impede a passagem da viatura. Ô, de graça, saca aí. Tem que fazer atrapalhar mesmo, mano. Já encosta aí, já encosta, já encosta aí. E os policiais reconhecem o carro e o motorista. Eu sei que eu sei, por isso que vai encostar. Graça. O homem dá a volta. Vira aí. Isso. Põe a mão na cabeça. Isso, senhor. Normal. Isso, senhor. Exposta pra mim, ué. Habilitado, né? Será que é habilitado pra ficar piruando aí? Não, senhor. Eu tava virando o carro só. Ele, quando menor, já teve várias passagens de tráfego de droga, curto e roubo. Tem pouco tempo, fez 18 anos. Até agora, nunca ainda não. A equipe tem certeza que o veículo bloqueou a rua de propósito. Se tiver errado, eu vou enchar esse carro. Tô de boa, tô na casa do meu cunhado aqui, ó. A viatura vindo, travou a porta, atrás da nossa criança, eu vou enchar ele. Começa a checagem. Nenhum problema é encontrado no veículo. Já com o condutor. Ao verificar a documentação do veículo e a do condutor, constou que o condutor não é habilitado e o veículo estava licenciado para o ano 2021, com liciamento atrasado. Aí, não tem jeito. Só a investigação vai poder dizer se o adolescente está ou não a serviço do tráfego.